Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos aprender uma receita deliciosa de mousse de chocolate low carb. Se você gosta de receber esse conteúdo de receitas saudáveis e dicas de alimentação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Vamos aos ingredientes dessa receita. Você vai precisar de um abacate médio maduro, meia xícara de leite de coco, 100 gramas de chocolate 70% cacau e uma colher de sobremesa de adoçante em pó. A primeira parte é acrescentar o chocolate em um recipiente que possa ir ao micro-ondas. Depois, iremos acrescentar o leite de coco. Depois, levamos ao micro-ondas por cerca de 30 segundos ou até que o chocolate fique derretido. Agora, misturamos bem o chocolate e o leite de coco, até que fique todos os pedacinhos de chocolate dissolvidos. Depois disso, vamos acrescentar todos os ingredientes no liquidificador e mexer bem. Aí já está a nossa misturinha. Vamos distribuir em forminhas, tá? Agora, é só levar para a geladeira por no mínimo duas horas. Nosso mousse já está pronto. Agora, para decorar, eu vou acrescentar um pouco de castanha. Você também pode adicionar chocolate amargo, se preferir. Bom, pessoal, esse foi o resultado da nossa receita de hoje. Se você gosta de receber receitas saudáveis, dicas de alimentação, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho.